Publicidade, promoções pagas, publipost, quem são, o que fazem, por onde vivem? Nesse vídeo eu vou desmistificar esse assunto tão pouco falado aqui na internet. Bora fofocar sobre publis no YouTube? Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. Fazer publicidade ou promoções pagas é o que muita gente almeja, especialmente criadores de conteúdo que trabalham com a internet. E hoje, depois de fazer alguns publis, eu resolvi desmistificar esse assunto aqui pra vocês. Muitos criadores de conteúdo falam que vão falar sobre esse assunto e acabam não compartilhando é nada. Então o meu intuito com esse vídeo é o de realmente ajudar vocês que querem trabalhar com marcas a entenderem um pouco de como que funciona esse esquema aí de trabalhar com marcas e de fazer promoções pagas. Como vocês podem perceber, eu arrastei essa cadeira aqui pro meu home office pra dar uma mudada no ambiente, né? Eu nem gosto de dar uma mudada. Então assim, bora entender tudo sobre publis. Anos atrás, grande parte da publicidade era concentrada nas emissoras de televisão. A internet não era tão disseminada, praticamente não existiam criadores de conteúdo e nem influenciadores. E a maior parte das propagandas que a gente via era na televisão mesmo. Fora isso, a gente também via algumas propagandas no intervalo ali do rádio, em alguma página de revista, numa coluna do jornal e até mesmo em outdoors na rua. Eu tô certa? Pois bem, que essa realidade aí deu uma boa mudada nos últimos anos não é novidade pra ninguém. E com a globalização e esse boom que deu aí na internet, as marcas estão cada vez mais entendendo que pra elas é muito mais vantajoso talvez fechar uma parceria com um criador de conteúdo ou um influenciador que tem um espaço aqui na internet e tem um público nichado que eles têm bastante informação sobre quem vão ser as pessoas que estão consumindo aquela publicidade do que fechar parcerias com uma emissora de TV, que aquela publicidade pode chegar ali em milhares de pessoas de todos os tipos diferentes de perfis. Deixa eu dar um exemplo mais concreto pra vocês. Então, uma marca de roupas esportivas, por exemplo. Talvez pra essa marca seja muito mais negócio fechar uma parceria com um influenciador aqui da internet que fala sobre rotina saudável, exercícios e tudo mais, do que com uma emissora de TV que vai veicular aquela propaganda ali pra milhares de pessoas que a gente não sabe o que é. A conversão que uma marca tem a partir de uma publicidade feita por um influenciador que tem ali um nicho específico, ou seja, o retorno que essa marca tem a partir da quantidade de dinheiro que ela investiu ali nessa parceria com esse influenciador muitas vezes é muito maior do que o retorno que essa marca teria tendo uma visibilidade ali gigante na televisão, porém com pessoas de todos os nichos possíveis e imagináveis. Sendo todo esse cenário em mente, vamos pensar aqui um pouquinho comigo. Há muito pouco tempo atrás, a realidade das marcas era a de fechar publicidade com esses outros meios aí de televisão, de rádio, de revista, de jornal, outdoor e tudo mais. E por que que eu tô falando isso? Porque hoje a realidade dessas marcas deu uma mudada, mas há poucos anos atrás essas marcas estavam acostumadas e tinham um orçamento para pagar uma média ali de 200 mil a até um milhão pra 30 segundos de propaganda em uma emissora de televisão, falando de televisão especificamente. Ou seja, marcas que têm uma boa estratégia de marketing têm um bom orçamento para investir ali em publicidade, certo? Paty, eu não tô conseguindo entender aonde você tá querendo chegar aí com essa sua linha de raciocínio. O que eu tô querendo dizer, gente, é que quando a gente tá falando de publis na internet, muitos criadores de conteúdo almejam tanto fechar publis com marcas, muitos por realmente precisarem do dinheiro, mas muitos também, por mais uma questão de ego do que qualquer outra coisa, que acabam aceitando um valor muito baixo ali pra fazer propaganda pro seu público. Público esse que a gente e as marcas conhecem, têm informações palpáveis e têm a certeza de que a conversão com esse público pode ser muito mais assertiva do que uma conversão com um público mais amplo. E a consequência disso é a desvalorização da publicidade como um todo, pra todo mundo da internet. As marcas acabam reduzindo ali os seus orçamentos, porque tem gente que aceita um preço muito abaixo do que deveria aceitar. Então é muito importante que a gente saiba precificar uma publicidade aqui na internet e que a gente valorize o nosso trabalho. Eu ainda vou falar mais detalhes sobre essa questão da precificação, mas agora vamos entender um pouquinho melhor de como que funciona essa dinâmica aí, de como realmente acontece uma publicidade. Deixa eu só acender a luz aqui que tá ficando um pouquinho escuro. Ah, ficou melhor. Geralmente, quando você vê uma publicidade aqui na internet ou uma promoção paga, muitas etapas aconteceram antes de de fato aquela publicidade ir ao ar. A primeira etapa que acontece é o primeiro contato do criador de conteúdo com a marca, que pode ser feita tanto por uma procura da marca pelo criador de conteúdo ou vice-versa. Quando é a marca que procura o criador de conteúdo, as chances da parceria dar certo são maiores, porque se foi a marca que te procurou, isso significa que, 1. A marca tem orçamento pra fechar uma promoção paga com você, e 2. A marca gosta do seu trabalho e entende que a parceria de vocês pode ser benéfica. Já quando é o criador de conteúdo que procura a marca, pode ser que a parceria não dê certo, justamente pelo fato da marca já não ter mais budget, já não ter mais dinheiro pra fechar aquela promoção paga, por sua grade já estar fechadinha, ou então por a marca realmente não ver sentido entre uma parceria entre você e ela. Mas isso não significa que desse jeito não pode dar certo também. Uma vez que a marca e o criador de conteúdo estão em contato, e que ambas as partes entendem que essa seria uma parceria benéfica, ou seja, uma vez que a marca entendeu que pode dar muito certo, e que você também entendeu que essa parceria será boa pra sua comunidade, porque isso é extremamente importante também, é muito importante que seja bom pros três lados, pra você, pra marca e pra sua comunidade principalmente, a próxima etapa desse processo é a etapa de negociação. Então essa vai ser a etapa que vocês vão definir basicamente tudo. O formato da parceria, se vai ser um vídeo dedicado ou se vai ser só uma inserção ali de um minuto no seu vídeo, o que precisa ser falado, quando que essa publicidade vai ir ao ar, e quanto que vai ser o preço a ser cobrado por essa publicidade. A maioria das marcas exige a emissão de uma nota fiscal pra você prestar esse tipo de serviço pra elas. Então vamos supor que eu fechei uma parceria de mil reais. Quando eu fecho uma parceria de mil reais e emito uma nota fiscal pra essa marca de mil reais, na verdade não vão ser esses mil reais que vão vir pra minha mão, porque desses mil reais eu tenho que pagar uma porcentagem ali de impostos, dependendo do estilo da minha empresa. Então tudo isso precisa ser levado em consideração, e todos esses detalhes são discutidos no processo de negociação. A partir do momento que esse processo de negociação foi definido e aprovado, a próxima etapa pra uma promoção paga é o briefing, que é quando você vai discutir com a marca como que vai ser o roteiro ali dessa promoção paga. Algumas marcas já chegam com o briefing fechado, e até permitem algumas alterações aqui e outras ali, mediante a solicitação do criador de conteúdo, e outras marcas deixam isso bem livre pro conteúdo parecer mesmo um conteúdo orgânico. E aí depois que o briefing já tá fechadinho, a próxima parte é o criador de conteúdo ir lá e realmente criar o que foi acordado com a marca e mandar pra aprovação. A maior parte das marcas exige o envio do material pra aprovação antes desse material poder ser publicado. Então é muito importante que a gente se planeje ali de acordo com a data que a gente combinou com a marca, pra que a gente envie pra eles em um prazo ali com uma janela de tempo, que se a marca pedir alguma alteração pra gente, vai dar tempo da gente fazer essa alteração, pra mandar pra marca esse novo material, a marca retornar aprovando, e a gente ainda conseguir postar na data que foi combinado. Em relação ao pagamento, isso varia muito de uma marca pra outra. Algumas marcas realizam o pagamento completo ali do que foi combinado no orçamento. Assim que você envia o conteúdo que foi acordado e eles aprovam, outras marcas realizam o pagamento algum tempo depois, então 15, 30 dias depois que foi postado a promoção paga, ou então 1, 2 meses depois. Enquanto que outras marcas preferem pagar metade do que foi acordado no orçamento, quando você manda o material e eles aprovam, e a outra metade depois que o vídeo for ao ar, ou depois que o vídeo bateu ali a meta que eles combinaram. Em relação a essa coisa de marca, algumas marcas falam, ah, eu concordo com esse orçamento aí que você me passou, eu posso te pagar isso, desde que o seu vídeo bata 10 mil visualizações nos primeiros 30 dias depois que ele foi postado. Se bater, eu te pago a segunda metade do pagamento assim que atingir essa meta, e se não bater, você vai precisar gravar um outro vídeo falando de novo da nossa marca no seu canal. Então eu já trabalhei com algumas marcas que fazem com esse formato, depende muito realmente do que foi acordado na negociação. Uh, bebeu uma aguinha aqui porque eu tô falando demais. A partir do momento que a publicidade está ao ar e que você recebeu o pagamento, é basicamente isso, é assim que funciona uma publicidade paga, e aí você só volta a falar com a marca. Se a marca entrar em contato com você pra fechar outra promoção paga com você, ou se você mesmo fizer esse contato ali interessado em fazer uma outra parceria, por acreditar que isso foi bastante benéfico pro seu público, pra sua audiência. O ideal é que você converse bastante com a marca ali no processo do briefing, pra vocês combinarem algo que você entenda que faça muito sentido pra sua audiência. Na hora de criar uma publicidade, hoje em dia o que as marcas mais procuram seja um conteúdo que esteja o mais perto de um conteúdo orgânico possível. Por isso que muitas marcas, como eu falei pra vocês, têm trabalhado sem um briefing fixo, né? Eles deixam ali na mão do criador, pra ele criar ali do jeitinho dele, do jeito que ele fala, do jeito que ele costuma falar com a sua audiência, pra ficar o mais perto do orgânico possível. Às vezes a gente grava algo que a gente tá acabando gostando, ou então às vezes no meio da nossa gravação, ou ali quando a gente tá escrevendo o roteiro dessa publicidade, a gente acaba tendo uma outra ideia que a gente não bateu ali com a marca, e a gente entra em contato pra ver o que eles acham. Então o legal é que tenha sempre essa troca aí, pra ser bem legal pra todos os lados possíveis. Falando agora de preços, que eu sei que essa é uma das maiores dúvidas de vocês. Como precificar um publi? A primeira coisa que você precisa pensar é qual que é o valor da sua hora de trabalho, pra que, a partir do escopo da parceria que você fechou ali durante o processo de negociação, você consiga entender quanto tempo você vai levar pra criar aquela publicidade, pra conseguir chegar no valor ali do publi. Por exemplo, se eu fechei uma parceria com uma marca, que é um vídeo dedicado aqui pro meu canal, que é um vídeo inteiro ali falando de um produto de 10 a 18 minutos de duração. Pra um vídeo desse, eu sei que eu demoro cerca de 8 a 10 horas pra criar esse tipo de conteúdo, pensando ali na busca de palavras-chave, no roteiro do vídeo, na gravação, na edição, em tudo. Então eu sei que eu demoro uma média ali de 8 a 10 horas, e sabendo o tempo que eu gasto pra criar esse tipo de conteúdo, e sabendo o valor da minha hora, eu consigo precificar o meu publi de uma forma justa. E como chegar em um valor justo? Coisas que você precisa considerar. Quanto que você já gastou com o seu canal, em termos de equipamento, cenário e tudo mais. Quanto que você gasta com o seu canal por mês, com assinaturas, impostos, taxas e afins. Qual que é o tamanho da sua audiência, e quão engajada é a sua audiência. Hoje em dia, se a gente pesquisa aqui na internet, a gente consegue achar alguns sites que falam ali um valor médio de quantos influenciadores estão cobrando por um publi, a partir do número de seguidores. Então dá pra gente já ter uma noção a partir disso. Mas tudo vai depender do seu esforço ali pra fazer aquela publi, do investimento que você já fez no seu canal, e de quanto você acha que vale ali a sua hora de trabalho. Como eu disse no começo desse vídeo, é muito importante que a gente valorize o nosso trabalho, e esse mercado aí de publicidade na internet. Mas só pra vocês terem uma noção, eu fechei o meu primeiro publi aqui no YouTube, quando eu tinha cerca de 20 mil inscritos aqui no meu canal. Foi um vídeo dedicado, então um vídeo inteiro ali falando sobre um produto. E eu fechei esse publi no valor de 600 dólares. Isso dá um pouquinho mais de 3 mil reais. Então assim, dá pra ganhar muito dinheiro na internet fazendo publis, mas é de extrema importância que a gente tome muito cuidado com isso. Pro nosso conteúdo não ficar virando só publi. Pra todos os publis que a gente fecha fazerem sentido pra quem tá assistindo. E pra que a gente preze em entregar um conteúdo de valor pra nossa audiência, independente de qualquer coisa. Pra mim, isso é muito mais importante do que dinheiro. Eu prezo muito pela construção desse relacionamento de confiança, que a gente tem construído aqui durante o tempo. Então pra mim, nenhum dinheiro no mundo vale quebrar a confiança de vocês. Por isso, eu escolho a dedo ali todas as parcerias e todos os publis que eu fecho. E a gente não precisa ficar desesperado aí, querendo marcas, querendo publi. Porque tem também um outro lado da moeda aí, que é o que eu quero falar pra vocês antes de finalizar esse vídeo. Porque eu não poderia deixar de falar isso pra vocês. Então vamos falar sobre o outro lado da moeda dos publis. Vou até cruzar as pernas aqui pra conversar sobre isso com vocês. Eu sei que fazer publis na internet é o que muitos criadores de conteúdo almejam. Isso é realmente muito legal. É realmente um sonho quando uma marca reconhece o nosso trabalho e entra em contato com a gente pra fazer uma parceria ali. Por acreditar que essa parceria pode ser benéfica pros dois lados. Mas o que acontece muito é que tem influenciadores e criadores de conteúdo que ficam enaltecendo os publis e mostrando, tipo, ah, olha aqui o que eu ganhei, recebidos, não sei o quê, tô rachando de ganhar dinheiro. Quando, na verdade, não é tão simples assim trabalhar com marcas. Se você é um bom profissional, você vai se preocupar muito com o engajamento dessa publicação que você postou ali de promoções pagas. Se vai ter clique, se a sua audiência vai gostar, se alguém vai se interessar por aquele produto, se você agregou algum valor pros seus inscritos, se a marca gostou do que você entregou, se ela gostou ali do trabalho que vocês fizeram junto, se a marca achou que valeu a pena o valor que ela te pagou, se você conseguiu gerar conversões pra essa marca. Então, todas essas preocupações rolam muito quando a gente fecha uma publicidade aqui na internet e não é tão fácil quanto, ah, é só gravar um videozinho ali do mesmo jeito que eu gravaria um vídeo regular pro meu canal e postar. Não! Tem muito mais por trás disso. São muitas preocupações, é muita cobrança, tanto por parte nossa interna, né, de querer entregar, quanto por parte da marca também, que tá ali te pagando, você tá ali prestando um serviço pra marca. Então, rola sim uma preocupação grande e uma cobrança aí por trás. Então, só sendo 100% transparente aqui pra vocês nesse vídeo, fazer publis é realmente tudo de bom, é muito legal ser reconhecido por marcas, ganhar produtos e tudo mais, ajudar os nossos inscritos e ainda ganhar um dinheirinho extra a partir disso. Mas nem tudo são flores, como tudo nessa vida, né? E não é tão simples assim quanto parece ser. É um trabalho sério, que deve ser considerado como um trabalho sério, porque afinal, se a gente não tá entregando material ali de qualidade e se a marca não tá tendo nenhum retorno, a gente vai acabar passando vergonha. E a marca nunca mais vai querer fechar com a gente. Então, é algo que a gente tem que encarar como uma responsabilidade muito grande mesmo, porque é como se essas marcas fossem realmente os nossos clientes, que elas realmente são, né? É isso que acontece. Então, assim, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui pra mim. Aproveitem pra se inscrever no meu canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Dou várias dicas legais aqui sobre o YouTube no meu canal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo, que não é tão novo assim, cenário, que eu criei aqui, só de ter colocado essa cadeira diferente, que é aqui sentadinha, conversando com vocês nesse vídeo. Foi o vídeo mais tranquilo pra mim, né? Em termos de ficar mudando de cena e tal. Foi um vídeo que eu realmente quis sentar aqui pra passar pra vocês tudo o que eu sei sobre promoções pagas aqui do YouTube e de outras redes sociais também, né? Que às vezes, ah, é, nem falei isso, mas às vezes rola, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, mas eu também tenho um Instagram, que não é tão grande quanto o meu canal, mas tem uma quantidade, ele, considerável de seguidores. Então, às vezes, as marcas entram em contato comigo querendo fechar um combo. Então, é um vídeo dedicado aqui no meu canal, mais uma sequência de stories lá no Instagram, mais um post no feed. Então, às vezes, isso rola também, sabe? Por isso, eu só tô falando aqui que foi o Publish de YouTube e de outras plataformas também, porque é mais ou menos o mesmo esquema. O preço muda, tá? De uma plataforma pra outra, porque, se a gente for parar pra pensar, o YouTube tem meio que um conteúdo de longo prazo ali, né? Um vídeo que a gente posta hoje pode começar a decolar seis meses depois. Já no Instagram que a gente posta, dura ali 24, máximo 48 horas. Então, os preços variam, sim, de uma plataforma pra outra, tá? Só pra vocês saberem, o YouTube normalmente costuma ser um pouco mais caro. Então, só pra acrescentar isso aí pra vocês mesmo, ok? Já falei tchau e continuei aqui falando, né? Ó, eu aqui. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Um beijo e até mais. E aí E aí E aí